...para 22 mil, a gente está pensando, por enquanto, esse é o crescimento de 6 mil, foi muito bom, porque nos alertou sobre alguns problemas do sistema, corrigindo todos esses problemas, nós vamos fazer uma campanha de divulgação da questão do cadastro dos grandes anjos, por isso acho importante essa conversa com a Associação Comercial, porque vamos e vejamos, a gente fez uma conta desses 300 mil CNPJ, se metade das padarias se declararem grandes anjos, e assim por diante, hotéis, restaurantes, etc., a gente atinge no mínimo 160 mil cadastros na cidade de São Paulo. Para nós, isso é importante, porque a gente vai ter exatamente a destinação de todos os políticos e todos os grandes radórios, que hoje existem grandes contratos, com açúcar, grandes redes, etc., até por uma questão de ser ambientalmente correto, se eles têm essa preocupação, e qual é o nosso objetivo, é começar a dar selo de qualidade para todo estabelecimento comercial, se estiver dentro, praticando essa regra de tratamento de resíduos sólidos de forma correta na cidade de São Paulo. Eu queria mais ouvir vocês, então eu vou tentar ser rápido, você pode passar para um outro. Esses são os nossos veículos, e os QR codes, e os tipos de contêiner, e o código que a gente vai utilizar para monitorar a origem, o transporte e a restrição de todos esses veículos. Como disse o presidente, nós temos um único pateiro municipal, um único que tem mais 12 anos de vida, com alguma casa na mão, desse ateu ali, com o São Mateus. A gente tem mais três ateus privados no entorno da cidade, não dentro da cidade, e não há mais espaço para fazer ateus dentro da cidade. Graças a Deus. Graças a Deus.